Soldado de Cristo, ficou sem opção, colocou pro 6, fez o lançamento lá pra área Voltou ali, chutou, pra fora Virou aqui, time de Santa Brígida, marcação pesada, ficou com o Soldado de Cristo, chutou Uh, passa o pé perto do ângulo Tira a zaga Contra-ataque agora pra Santa Brígida, bem rápido Conseguiu escapar do zagueiro, tocou e quase sai o primeiro gol Marcação aí, tava bem pesada ali, cheio de jogador do Soldado de Cristo Chutou, olha o lance, ficou fácil pro goleiro Cobrou aqui a lateral, ficou camisa 18 Camisa 13 ali tentando avançar Tocou, opa Conseguiu ainda esse estímulo, ainda na persistência Tocou, ficou fácil, foi fraco pro goleiro, do nada ali Avançamento ali, ficou sozinho Dá pra chutar, chutou, o goleiro se palmou ali, não conseguiu defender direito O jogo aqui Ficou fácil pro Soldado de Cristo Fez um lançamento aqui Fez um lançamento aqui Olha, ficou sozinho aqui Quase, defendeu o goleiro da Santa Brígida Não sei o que o jogador tá fazendo ali Autorizado Pra fora Pisto Pisto Mas deu certo ainda, levantou Camisa 9 aí Tocou pro meio Chutou Defende o goleiro Tocou ali pro camisa 9 Olho no lance Chutou pra fora Pra fora Pra fora Quase vai no ângulo Lançou aqui pro 6 Mandou pro meio Fez o lançamento aqui Olha, chutou Na trave Olho no lance Chutou pra fora Sem perigo pro goleiro Autorizou Cobrou curto Fez o lançamento Tirou de cabeça ali a zaga E já deu pra armar uma contra-ataque aqui Ó, se conseguir ligeiro Pega a defesa Desprevenida aqui Fez o lançamento Furou Olho no lance Chutou Gol E sai O primeiro gol do jogo Aqui pra lateral inferior Com camisa 7 Tá marcado Fez um chute Olha Deu um chute do nada ali Mas só encobriu Isso aí deu uma animada Depois desse Desse gol aí Tá conseguindo Dar uns botes aí Uns contra-ataques Perigoso O time do Santa B Olha, escapou de todo mundo Escapou do goleiro Olho no lance Gol Também deu um bode rápido aqui A Santa Brígida E... Santa Brígida Já tá partindo pro ataque Primeiro ataque do segundo tempo Chutou Olho no lance Defende o goleiro Espalma pra fora Voltou aqui Opa Fez um lançamento Fez um lançamento Taca posse de bola Chutou Olho no lance Espalma o goleiro Respondeu Já Tirou do perigo Já Tenta continuar Atacou Ficou sozinho Olho no lance Chutou Pra fora Pra fora Quase Desperdição A grande chance Ficou sozinho Tá na calma Sofreu Marcação pesada aí Do Soldado de Cristo Mas conseguiu escapar Lançamento Camisa 13 Sozinho Ninguém na marcação Atacou a cara O goleiro Chutou Defende o goleiro Tirou Gol Tirou Empurrando pra dentro do gol Fez um lançamento Quase Escapou ali Cobrou a lateral aqui Vamos ver se vai sair um cruzamento Chutou pro gol direto Pra fora Ficou sem opção Veio pro meio Ó Lançou Olha o perigo Tocou Pra fora Quase Deu um chutão aqui Ó Ficou sozinho ali Chance boa Chutou Espalma o goleiro Pra fora Conseguiu aqui pegar de cabeça Ficou com a tacadeira da Santa Bicha Ficou de novo sozinho Chutou Pra fora Desperdiçou a chance Aproveitou ali Chutou Carimbou o jogador do Soldado de Cristo Vai cruzar Tentou Ficou com o goleiro ali Espalmou Defendeu ali com o pé Fez lançamento Fez lançamento aqui pro Soldado de Cristo Que já conseguiu escapar aqui da marcação Ó Tocou aqui pra trás Vamos ver se ele chuta Ameaçou chutar Não chutou Saiu pra lateral Tentou cruzamento Não deu Cruzou Gol Golaço de voleiro E sai o empate do Soldado de Cristo Com o golaço de voleiro Já cobrou Ficou sozinho ali Chutou Pra fora Olha Pensei que ia chutar Lançamento bom Caracara com o goleiro Pra fora Errou Desperdiçou chance Clara de gol Errou Já Mandou um chutão já Conseguiu ali ó Sozinho Chutou Chutou pra fora Fez outro lançamento Mais forte agora Quase Não conseguiu dominar Chutou Tentou um lançamento ali Não deu O jogador parecia impedir Lançou aqui pro camisa 13 Que de novo chega sozinho Chutou Caída ali Chutou e escorregou Do segundo tempo Olhou no lance Nas mãos do goleiro Tudo igual no placar 2x2 E Nada garantido aqui Ó Soldado de que Fez o lançamento ali Chegou sozinho Olhou no lance Chutou Gol 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 Golaço Isolou a bola Foi pra longe 2x2 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 Chutou Olhou no lance Fácil pro goleiro Apitou Olhou no lance Chutou Direto pro gol Pra fora O goleiro espalhou ainda Tocou na bola Vamos Vai logo Chutou Aqui pra trás Opa Driblou Chutou Olhou no lance Gol E sai de dentro do gol Mas é porque a rede é furada Fez o lançamento ali Desperdiça a chance clara de ampliar mais o placar E apita Fim de jogo E o placar ficou assim Soldado de Cristo 4 Santa Brígida 2 E até a próxima transmissão gente Fui